Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e a gente vai bater um papo sobre correção por sonda por malha fechada. Na verdade esse vídeo aqui nasceu de um outro vídeo que eu fiz um tempinho atrás, falando sobre o porquê eu não curto usar correção por sonda nos meus mapas e o pessoal levantou a bola sobre malha fechada. Então eu vi que não tinha nenhum vídeo falando sobre isso, achei legal fazer. Esse vídeo aqui vai ser com foco na Mega Speed, que é a Threader Studio que controla ele, então serve para Speeduino, Mega Speed, Mega Squirt, mas se você tem uma Flowtech, uma Engepro que também tem malha fechada por PID, é a mesma coisa, porque o parâmetro é meio que universal. Na verdade é um recurso meio que industrial isso aí, que é aplicado também na parte automotiva. Só peço para eu dar aquele like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam, para dar uma ajudada no engajamento aqui, beleza? Vamos abrir a tela aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, abri aqui a tela da Threader Studio, que eu falei, eu vou fazer baseado na Threader Studio, mas serve para a Fueltech, Engepro, todo mundo que tem esse recurso, só que obviamente a tela vai ser outra, tá? Mas aqui na Threader Studio, vindo aqui em Fuel Settings, Ego Control, você abre a tela que faz a correção por sonda, controla a correção por sonda. E aqui nós temos dois algoritmos. Não vou entrar muito em detalhe, tá? Eu quero falar um pouco da malha fechada, não da normal, né? Da simples, que ele chama aqui. Só que tem que dar uma passadinha para vocês entenderem. Então, aqui, eu estou com o algoritmo simples, eu tenho esses parâmetros aqui, né? Significa que quando os parâmetros do motor, as propriedades dele estiverem ok para todas essas condições que eu colocar aqui, acima de 80 graus, acima de 2000 RPM, TPS abaixo de 200%. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar a correção de sonda para ver qual a sonda que eu estou agora, que está aqui atrás, aqui, desconectado, para o meu alvo, que está aqui, ó. Tá? Vamos supor, se eu estou aqui a 2000 RPM, a 80 KPa de coletor, eu quero uma sonda 89 aqui, na minha tabela FR, que essa aqui é a minha tabela de sonda alvo. Se não tiver aqui, e tiver todas essas propriedades aqui ok, e não tiver com a sonda aqui onde eu quero, ele vai iniciar, né, respeitando os parâmetros que eu coloquei aqui, de step, de autoridade e tudo mais, para tentar trazer a sonda para cá. E esse é o algoritmo simples. E foi o pessoal que comentou, ah, mas o algoritmo, malha fechada é muito melhor. Concordo com vocês. O primeiro benefício da malha fechada é que ele não é algo engessado. Ele não vai ficar preso a esses valores que eu coloquei aqui para tentar acertar a sonda, mas sim vai fazer cálculos matemáticos para tentar chegar a uma maneira mais rápida no alvo que eu estou querendo que chegue, tá? Que basicamente, para ligar o modo malha fechada, o algoritmo malha fechada, você vem aqui, nessa comba aqui, aperta aqui, ó, PID, ou PID, ou PID, chame como quiser, tá aqui, ó. Aí ele vai desabilitar os recursos aqui de cima e vai habilitar os caras aqui de baixo. e poucos recursos, né? Pois é. O que é PID? Cara, PID é uma junção de três, podemos dizer, três cálculos matemáticos complexos, né, que são usados a nível industrial para controle de autoradores, fazer controladores, na verdade é essa, controladores mecânicos, tá? E é isso lá em nível industrial, tá? A maneira, a melhor maneira, atualmente, de fazer o controle desses recursos, né? Fazer o controle disso. E também, né, viu-se que era bom botar isso na área automotiva, nas direções programáveis. Você tem controle de malha fechada por borboleta, controle de tração, wide, controle de marcha lenta, tudo que tem uma variação, que tem um atuador que pode controlar, né, você pode ter uma malha fechada. Isso fica fechado em só atuadores? Não, pode ser, por exemplo, sei lá, industrial, por exemplo, tanque de pressão, a pressão tá abaixo do que eu queria, eu queria x bar e tá menos bar, então você consegue fazer um controle para chegar mais rápido possível nesse x bar que você queria. No caso aqui é mais simples, a gente tá controlando, né, o motor. E aqui, como eu falei, é uma junção de três contas matemáticas, né? Por isso que o nome é PID, que seria proporcional mais integral mais derivativo. Ou derivada, se você preferir. Tá? São três contas diferentes que vão ser utilizadas pelo algoritmo para tentar fazer chegar na minha sonda o mais rápido possível. o, na verdade, né, nem sonda, é o meu alvo o mais rápido possível quando ele vê que o valor não está no alvo que eu quero. Ela também vai seguir os parâmetros, as propriedades do motor que tem que estar ok para ela ser ativada, né, mas quando ela for ativada, ela vai de maneira mais inteligente que o aqui de cima do simples para chegar no valor, tá? Basicamente, essa é a diferença da malha fechada e malha aberta. Só isso. Voltando, dando um pitáculo lá do outro vídeo. Isso é uma mágica? Vai fazer a sonda ficar perfeita, linda? Não. Na verdade, ela ainda vai ler gases oriundos como estantes passadas para estimar o que está entrando lá no motor, que ela não tem nem ideia. Então, você não deve depender só da sonda, amiguinho. Deve fazer o mapa direitinho, a sonda só para outra coisa. Não é para controlar seu mapa, tá? Mas, enfim. E como é que a malha fechada faz, né, funciona para tentar chegar no valor que eu quero? Parece bicho sete cabeças, mas não é. Só é bicho sete cabeças, você sempre leva em um nível muito fundo aqui para entender esses cálculos. Aí você vai quebrar um pouco a cabeça, o cálculo não é muito simples, tá? Os cálculos não são muito simples. O algoritmo que usa ele, principalmente. Mas, se você entender para que serve cada um deles, você consegue acertar de meio que tentativa e erro. E botando, pô, ficou bom? Não, aumenta mais um pouquinho, não, aumenta mais um pouquinho. Ficou bom agora, beleza, deixa assim. Tá? Só que você tem que partir de um... ter um ponto de partida. Ter seu parâmetro inicial. Como todo acerto, você tem que ter um parâmetro inicial para saber mais ou menos... um que fique mais ou menos para dali você partir. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora, tá? Sem tentar alongar o máximo possível, porque se você alongar isso aqui, o cara vai ficar um tempão falando. E eu acho desnecessário. Vamos lá. Proporcional, basicamente, seria quase seu step size aqui de cima. Ele é quando a correção aditivada fala, ó, pô, a sonda que está lendo agora aqui não é a mesma que está lá no alvo. Você tem que corrigir. Então, vai dar aquela primeira atuada para tentar chegar na sonda-alvo. Essa primeira atuada para chegar na sonda-alvo dificilmente vai fazer chegar na sonda-alvo de uma vez só de paulada. Vamos pensar no mundo perfeito que é a minha sonda-alvo aqui. Estava 89. Ó, vamos... Os 2.000 EPM e 80 kPa. Estava 89. Mas minha sonda não está 89. Está 93. Não é 89. Então, a malha fechada entra em ação para tentar chegar a 89 o mais rápido possível. O primeiro cara que vai dar a paulada vai ser... Esse aqui, ó, o proporcional. É o cara que vai, puf, mandar para cima. Tá? E, geralmente, ele não acerta a sonda de uma vez só na primeira paulada. Não vai chegar a 89. Ele vai passar um pouco. Ele não vai ter um acerto muito fino. Então, ele é mais um ajuste de meio que ponta-pena. É o valor inicial. É um ajuste mais bruto, podemos dizer assim. Para tentar chegar a valores mais extremos. Ou quando estiver muito longe do alvo do que é desejado. Na verdade, do que está elido do que é desejado. Porque, no caso, esse gap se chama de offset. Essa distância, a diferença entre o que você quer e o alvo. Então, ele vai tentar dar a primeira paulada. Só que, pô, minha sonda alvo é 89. Eu estou com 93. Quando é a primeira paulada, eu não vou para 89. Difícil, muito difícil. Por mais que ela continue no 89. Ela vai lá, sei lá, puf. Cai para 88. 87. Ela vai passar um pouco. E aí, entra um ajuste mais fino. Porque se eu for para 88, 88 para 89 é menos. Menos que 93 para 89. Então, precisa de um ajuste mais fino. Que entra esse segundo cara aqui. A integral. A integral seria um ajuste mais brando, podemos dizer assim. Se eu fosse tentar explicar de maneira bem mais simples, seria como se fosse uma entrepassada do proporcional. Em vez do proporcional dar uma paulada que chegou aqui a 88 e depois vai dar outra paulada para chegar a 90 para ficar fazendo aquele que eu mostrei no gráfico no vídeo anterior, que ele fica passando do alvo até se acertar. Em vez de ele fazer essas pauladas até se acertar, ele vai dar um ajuste mais fino para chegar no alvo o mais breve possível, no tempo menor, que seria basicamente a integral. Tá? E a derivativa? A derivativa entra onde? Isso aí. A derivativa é um cálculo angular. Ela não é um cálculo linear, podemos dizer assim. Ela vai estimar, é um cálculo de estimativa de valor futuro. Como é que ela vai estimar o valor futuro? ela vê os pontos dos valores que estão sendo alcançados agora, sendo lidos agora, para ver, ah, está marcando aqui, 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 então o próximo deve ser aqui. E ela vai chutar para vir para cá. Para quê? Para fazer a correção já de vir para cá direto, porque ela acha que o próximo valor vai ser esse aqui. Entendeu? Ela é uma previsão futura de acordo com os valores que já ocorreram. No caso da sonda, acho isso um pouco difícil, porque no nosso mundo ideal aqui, a gente está com a sonda 89 full para sempre, mas no carro funcionando, acelerando, é muito difícil a sonda ficar 89 perfeita para sempre. A gente viu isso no outro vídeo. Ela vai ficar variando? Então, na minha opinião, o uso da derivativa, que é um cálculo estimado por valores que estão sendo lidos agora para estimar um valor futuro, pode não ser muito interessante. Por quê? Porque são valores que podem ser aleatórios, que a gente viu. Pode ir ler 93, 89, 90, 87. Como é que eu vou estimar um próximo valor se estou quicando em vários valores diferentes? Pode ser... Geralmente, essa derivativa é mais assertiva quando o valor é meio que linear. Por exemplo, eu quero 89. Estou aqui, com 93, 92, 91 de sonda. Aí, pô, ela vai pegar, pô, 93, 92, 91, o próximo vai ser 90. Já taca aqui, já joga menos aqui, um polinho mais para dar 89 do que do jeito que ele quer. Em vez de tirar um aqui, tira dois. É isso. Só que, como eu falei, no mundo perfeito, é assim. Mas no carro acelerando, na rua, na vida real, a sonda não trabalha perfeitinha, trabalha variando. Então, eu acho que a derivativa já não seria algo muito interessante e por isso está zero. como que você pode acertar as três caras? O P e D. Como eu falei, são três contas diferentes e você não significa que precisa usar as três contas. Você pode usar, por exemplo, só proporcional. Proporcional é só a tacada que eu falei. Proporcional, seria P, a ID, seria P, ah, PI, só P, na verdade, seria só P. Se botar tudo zerado, pronto, vai ser só P. Ah, mas também quero ajuste fino. Aí seria PI, pode ser, só PI, sem o D da derivativa. Ou quero botar na derivativa, vai ficar as três contas. Entendeu? É assim que funciona. Como é que você vai acertar a proporcional? Cara, isso é muito relativo, depende de muita coisa. Como eu falei, o cálculo é bizonho e tem carro que vai se comportar bem de um jeito, tem carro que não vai se comportar bem comigo, maluco, se botar aqui não, então você tem que partir para teste, tentativa e erro, só que você parte do ponto de partida de estimativa. Eu acho que começa aqui, no padrão 20 e 100, tá? Eu não lembro de cabeça. Deixa assim, vê como é que ele se comporta. Se, voltando à nossa situação hipotética aqui, eu estou com 89 de alvo e está lendo 93, e dá-lhe uma paulada, vou lá para 87, tipo, passou muito, aí quando volta, volta lá para 92, passou muito de novo, é que a integral, a proporcional está muito alta. Você vem, baixa ela, bota, sei lá, 70, pode jogar o valor bem para baixo assim, vê, ah, pô, ela está passando, mas está passando menos, 60, pô, ficou bom, 60, ficou bom 60? Vem aqui, baixa um pouquinho mais, 55, 50, faz isso. Beleza, só que ela ainda está, ela está variando, ela não consegue chegar no alvo, ela fica sempre quicando para cima e para baixo, ali perto do alvo, do que eu setei como alvo, que aí entra a correção da integral, como eu falei, ela é como se fosse uma entrepassada da proporcional, que vai fazer o ajuste mais fino, e a mesma coisa, só que os valores dela são mais baixos, você chega e joga 30, sei lá, não chega um valor mais ou menos assim, próximo da proporcional, bota 40, 40, vê, ah, ela está jogando muito ali no meio de campo para chegar no alvo, está demandando muito tempo jogando para cima e para baixo para chegar no alvo, baixa um pouquinho mais ela, porque tipo, cada vez que ela dá a tacada, ela chega mais perto, mas não consegue acertar o alvo, mas fica subindo e descendo o ângulo até chegar nela, cada vez menos, diminui mais um pouquinho, por 20 ficou bom, você vem, bota 15, 10, baixa mais um pouquinho ainda, basicamente a integral é o tempo que vai demorar para fazer o ajuste mais fino, a proporcional, o ajuste de tacada, e a derivativa, como eu falei, eu recomendo vocês botar zerado, porque ela prevê valores futuros de valores que ela está estimando de dados que ela está pegando no passado, e a sonda já lê valores passados de ciclo anteriores, então eu recomendo deixar zero, mas, se você quiser deixar ela que ela deduza alguma coisa, vai que a sonda tem uma parte que consiga ser linear, você pode jogar um valor aqui qualquer, e vendo se fica legal, mas ela, como eu falei, ela não é muito atrativa, pelo menos na minha opinião, aqui na malha fechada para a correção de sonda, se fosse, por exemplo, a correção por marcha lenta, legal, mas no caso aqui, eu não sei se é tão interessante, aí fica seu critério, dependendo do seu carro, o seu acerto, o seu mapa principalmente, mas só lembrando novamente, correção de sonda não é mágica, ela não fique dependendo da sonda para fazer o mapa do seu carro funcionar, o mapa do seu carro tem que funcionar em todos os cenários possíveis sem precisar da sonda, você pode tirar a sonda e jogar fora no mato que o carro tem que funcionar em todos os cenários, tá, senão é mais fácil você botar um carburador que vai fazer o serviço melhor que o seu mapa, tá, então, porque sonda dá defeito, sonda ali é errado, né, você pode botar o combustível incorreto e a sonda fica camuflando dizendo para você que está tudo bem e não está, né, você só vai descobrir quando tiver o prejuízo maior, então, por isso que eu falo, recomendo vocês a ver o outro vídeo, inclusive, por que que eu não uso a correção de sonda, né, mas, enfim, é isso, acho que eu tenho esclarecido aí, vou nem alongar muito aí, valeu pessoal e tchau, tchau.